Como é bom pra achar, pra fudar profissional Desce logo no Z3, um jeito sensacional E como é bom fuder, pra fudar profissional Vai fuder, por valor de 30 no país Essa menina, ela é doida, essa mina é maluca Essa menina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça, entra na boca, é viroca na goela profunda Essa menina, ela é doida, essa mina é maluca Essa menina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça, entra na boca, é viroca na goela profunda É cabeça, entra na boca, é viroca na goela profunda Como é bom transar, pra fudar profissional Desce logo pro Z3, um jeito sensacional E como é bom fuder, pra fudar profissional Um pra fudar, por valor de 30 no país Essa menina, ela é doida, essa mina é maluca E como é bom, ela é doida, essa mina é maluca